Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio bem bacana pela Praia de Cumbuco e fica em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, cerca de 35 km da capital cearense. Galera, Cumbuco tem uma praia extensa, calma, é um paraíso dos cais surfistas, tem uma super infraestrutura de restaurantes e hotéis, um lugar perfeito para se hospedar, relaxar ou até passar o dia, galera. E hoje vamos conhecer um pouco dessa praia muito bacana, uma das mais conhecidas aqui do Ceará, principalmente internacionalmente pelos fortes ventos, pela galera do cais surf. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe do vídeo de hoje que está muito massa, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone e quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, beleza? Aproveita e capricha no like, o like fortalece muito o canal, faz o YouTube entender que esse vídeo é interessante e vai recomendar para mais pessoas, beleza? E se você é antigo aqui do canal, dá só confere na descrição e capricha no like. E aproveita, deixe seus comentários e me sigam também lá no Instagram, beleza? E agora, galera, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Quintena Coelho Legendas por 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 Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.